Nós vamos ensinar uma música nova pra você hoje Ela é muito simples, ela é fácil Ela tem uma letra muito importante Eu quero estar onde o Senhor Deus está Eu quero estar onde o Espírito de Deus está Eu quero estar onde Jesus está Sou o Teu amor É só o Teu amor Que chega ao coração Que chega ao coração Não posso me afastar Não posso me afastar Do Teu amor sem par Do Teu amor sem par Quero estar onde Tu estás Quero sentir o Teu cuidar Não há outra igual a Ti Não há outra igual a Ti Não há outra igual a Ti Só o Teu amor Só o Teu amor Só o Teu amor Não há outra igual a Ti 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 Não há Cristo eu te amo Eu te amo Cristo, eu te amo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Cristo, eu te amo Cristo, eu te amo Quero estar onde não estás Quero sentir o teu cuidado Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Quero estar onde tu estás Quero sentir o teu cuidado Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Amém.